Olá amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto, hoje recebemos a visita aqui com muito prazer do presidente da companhia de portos e hidrovias do Pará, Alexandre Vô. Ele está em Santarém participando da convenção municipal do seu partido, PSDB, eleição do novo diretório e a TV Impacto, o Jornal Impacto, aproveitando a oportunidade para conversar com ele não sobre política totalmente, mas principalmente sobre as ações da companhia, Alexandre, em relação às obras que estão vindo aí. Queria que você falasse inclusive dessas que já estão mais adiantadas, ou em fases mais adiantadas, que é o caso de aquelas que já foram licitadas e aquelas que virão. Bom, em primeiro lugar dizer da satisfação de estar participando desse espaço alternativo da comunicação digital do nosso município e da nossa região, que é a TV Impacto, prazer em te rever, meu amigo Osvaldo. Nós estamos finalizando, Osvaldo, o processo licitatório para a contratação das empresas que irão construir as obras dos terminais hidroviários aqui no Baixo Amazonas. São sete terminais, Almerim, Prainha, Faro, Terra Santa, Curuá e dois no município de Santarém. Um na área urbana, que é um terminal de grande porte, e eu estou falando do investimento de mais de 60 milhões de reais, e um de pequeno porte na comunidade de Santana do Tapará, onde inicia, é o ponto zero da PA255, que liga a comunidade de Santana ao município de Monte Alegre. As licitações estão sendo finalizadas, ainda agora em outubro os primeiros contratos serão assinados, e a minha expectativa é que já agora em novembro as primeiras obras vão estar efetivamente iniciando. E são sete terminais novos de uma operação de crédito que o Estado do Pará fez com a Caixa Econômica Federal. Mais recentemente, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Estado de Planejamento numa nova operação de crédito, num novo financiamento agora com o Banco do Brasil, que o governador Simão de Atene autorizou a que seja realizado. E aí, mais dez terminais vão entrar nessa operação de crédito no Pará, e mais três desses dez na nossa região. Nós vamos concluir o terminal hidroviário de Alenquer, o terminal hidroviário de Óbidos, e vamos reformar e adequar o terminal hidroviário de Monte Alegre. Eu queria que o senhor falasse especificamente em relação a Santarém. Sabemos que na sua gestão o senhor teve aquela grande dificuldade, mas conseguiu desapropriar a área que deverá ser agora utilizada, já que ela foi repassada ao Estado. E eu perguntaria, em termos de Santarém, que eu tive a informação de que apenas uma empresa teria se habilitado a concorrer para a execução da obra. O que tem nisso aí? Nós, na verdade, em Santarém, vamos investir em dois terminais, como eu falei há pouco. Um em Santana do Tapará, cuja área nós desapropriamos, e a Prefeitura de Santarém incorporou ao patrimônio do município para a construção do terminal em Santana do Tapará, e uma área grande, onde antigamente funcionou a sede da TCEJUTA, antiga indústria de tesselagem, que nós desapropriamos quando prefeito, no ano de 2015, e que esse ano o prefeito NERD fez a sessão de uso para o Estado, e é nela que nós vamos construir o novo terminal hidroviário. Na licitação de Santarém, como é uma obra de grande porte, e envolve obra civil e obra naval, nós permitimos que consórcio de empresas participasse. E, na verdade, o vencedor é um consórcio de duas empresas, todas duas sediadas em Belém, uma especializada em obras civis e outra especializada em obras navais, que se juntaram, montaram um consórcio e participaram da licitação. Compraram o edital, manifestaram o interesse de participar da licitação, doze empresas ou consórcios. Mas um único consórcio, o vencedor, cumpriu todas as exigências e se habilitou para participar da licitação. Nesse momento, nós estamos analisando todos os atestados, todos os certificados, todos os documentos que compõem o processo de habilitação, para, então, abrirmos a proposta financeira. E, caso o consórcio 100% se habilite àquilo que foi exigido, estabelecido em edital, nós iremos homologar, contratar e autorizar esse consórcio a iniciar a obra do nosso terminal. Minha expectativa é que, ao longo de novembro, a gente conclua todas essas análises e consolide o processo de contratação do consórcio. Tá bom. Então, agora é aguardar aí essa parte burocrática, para que seja, então, dado sequência a esse projeto, que é de suma importância. Há quanto tempo, né, Alexandre, que Santaré e Sônia precisam, é a região toda que precisam. Eu costumo dizer, Oswaldo, que é uma das maiores vergonhas nossas, como Santareno, a gente submeter as milhares de pessoas que diariamente precisam embarcar ou desembarcar numa embarcação que faz o transporte regional a partir de Santarém, num porto improvisado há décadas. É um improviso que, infelizmente, submeteu muitas pessoas a vexames e a humilhações. Quantos idosos... São mais acidentes, inclusive. Quantos idosos se acidentaram, grávidas, crianças, portadores de necessidades especiais. E o bacana é que todas as obras dos terminais que nós vamos executar a partir de agora, elas atendem, Oswaldo, 100% às exigências contidas nas normas da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que é quem regulamenta as normas para essas obras de transportes hidroviários, de terminais hidroviários. De maneira que nós vamos oferecer segurança aos usuários e acessibilidade a todos que demandarem os nossos terminais. E assim pagar essa dívida antiga de Santareno, que o poder público Santareno tem com os seus cidadãos. Agora, vamos aproveitar a oportunidade também. O senhor está participando em Santareno da convenção do seu partido, inclusive renovando o diretório. E a gente não poderia deixar de falar de política, até mesmo porque nós estávamos acompanhando também a convenção e no seu discurso te anunciou a pré-candidatura sua a deputado estadual e a pré-candidatura do vereador Ney Santana a deputado federal. Então, coloque para a gente. Na verdade, Oswaldo, o PSDB é um partido grande, é um partido que tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil, com o Pará, com o Santarém e com a nossa região. Por força de uma resolução da Executiva Nacional do PSDB, agora em outubro os municípios brasileiros estão realizando convenções municipais para renovar seus diretórios, para reoxigenar o partido. E em novembro será a vez das convenções nos estados. No Pará, dia 11 de novembro, nós vamos realizar a convenção estadual. E em dezembro, na primeira quinzena, nós vamos realizar a convenção nacional do PSDB e nela apontar o nosso candidato, nosso pré-candidato à presidência da República. Portanto, ainda esse ano, nós vamos conhecer quem vai representar o PSDB, o projeto que o PSDB, mais uma vez, vai oferecer à nação brasileira na eleição majoritária de 2018. E aqui em Santarém, na nossa região, o nosso partido deliberou por indicar, como pré-candidato a deputado federal, o nosso vereador Ney Santana. Ele está sendo renovado, reeleito, reconduzido como presidente do Diretório Municipal aqui em Santarém e é o nosso pré-candidato a deputado federal. E a mim coube a missão, com muita honra, de mais uma vez colocar meu nome à disposição do PSDB e o partido me indica pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB na eleição de 2018. Ok, nós queremos aqui agradecer a sua participação nessa reportagem aqui da TV Jornal Impact, esperando que a sua gestão à frente da companhia de portos e trovias seja repleta de êxito. Logo, logo, e eu espero que isso aconteça ainda em novembro, a gente vem para expedir a ordem de serviço para que os nossos terminais, não só os dois de Santarém, mas os sete do Baixo Amazonas, possam ter suas obras efetivamente iniciadas. E eu que agradeço, Oswaldo, sucesso, vida longa, a TV Jornal Impact. Ok, é isso aí, a TV Impact sempre levando a melhor informação para você. E aí E aí E aí E aí E aí